Nós somos uma empresa de consultoria em franchise e somos especialistas em desenvolvimento de projetos de franchise e também em expandir, em fazer a expansão do sistema de franchise com forte presença no Brasil e na América Latina e agora também na Europa. Nós desenvolvemos os projetos completos de franchise, desde a formatação jurídico, institucional, como o business plan e todo o planejamento comercial para expandir as marcas em todo o mundo. Nós já desenvolvemos vários projetos, hoje o grande projeto como o da IG Piscina, a Premiato que é focada em praça de alimentação de shopping, nós temos a Maril, que é especialista em moda praia, em moda fitness e temos vários, vários sucessos também na área de educação. Estamos fazendo a expansão de várias marcas no Brasil na área de idiomas, já desenvolvemos o Iase, estamos hoje trabalhando com o CNA, temos o Baby's Gula, que é também uma promissora marca do franchise brasileiro. Temos 18 marcas hoje no nosso portfólio de marcas, cujo site, cia-de-franchise.com.br, podemos apresentar um grande número de marcas. Tchau, tchau.